Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Vozes do escritor islandês Arnaldo Idridsson não acho que seja assim que se pronuncia o nome dele, mas é o máximo que eu consigo publicado pela Companhia das Letras Eu já tenho esse thriller aqui há um tempinho, mas eu achei que o mês de dezembro era uma boa época para pegá-lo, já que ele se passa durante o Natal Obviamente o Natal não é o foco do livro, mas geralmente eu procuro leituras que se passam no Natal para ler na época do Natal, pelo menos um ou outro para entrar mais no clima E esse livro se passa na Islândia, ou seja, lá tem muita, muita neve e ele é ambientado todo num hotel e o hotel está recebendo muitos hóspedes nessa época natalina então tem aquelas musiquinhas de Natal tocando e logo no início acontece a morte do Papai Noel do hotel então era o porteiro do hotel, fazia um bico de Papai Noel de vez em quando para as crianças e ele é encontrado morto num porão do hotel então assim, o Natal está permeando toda a história, por mais que não seja o foco e por mais que o Natal aqui tenha uma característica mais melancólica não é aquele tipo de Natal feliz, afinal de contas estamos falando de um assassinato mas não só por isso, como pelo próprio detetive que investiu o caso, que é o Erlen Dunn esse livro faz parte de uma série independente, uma série policial independente que é protagonizada justamente por esse detetive mas é aquele tipo de série que não importa a ordem que você leia os livros porque cada um traz um caso específico particularmente neste aqui, o lado psicológico, o lado do próprio detetive está bem alto ao mesmo tempo que ele investiga o caso, ele se depara com algumas lembranças do passado algo que o traumatizou bastante quando ele era criança e acabou moldando a pessoa que ele é então o autor vai desenvolver um pouco esse aspecto psicológico do próprio detetive e ele faz isso bem mas eu esperava uma trama mais eletrizante eu esperava algo assim, porque essa ambientação de uma morte num hotel quando ele vai desencavando sobre esse hotel, ele vai descobrindo que por trás dessa atmosfera natalina e feliz há muita coisa só de estar acontecendo por baixo dos panos então assim, eu acho que essa trama tinha muito potencial para me fazer amar a história e não foi o que aconteceu eu acompanhei a história com um leve interesse mas eu achei o livro a maior parte do tempo um pouco monótono e uma das coisas que mais me decepcionaram neste livro, para falar a verdade é que no final você se dá conta que o crime teria se resolvido por si só o Vozes do Título remete justamente a essas coisas do passado que as pessoas tentam esconder e que voltam em determinados pontos deste livro então algumas coisas vão aparecendo, vão surgindo algumas lembranças do passado que vão influenciar o presente, tanto do próprio detetive quanto das pessoas investigadas em relação ao próprio crime em si que de início a vítima é apenas um porteiro depois descobre-se algumas coisas a mais então ele vai muito para o passado e vários, digamos que traumas e coisas pendentes do passado acabam vindo à tona então são essas vozes que ressoam, digamos assim, no livro então assim, não foi de todo mal mas também foi uma leitura um pouco decepcionante nesse aspecto que eu falei para vocês não é dos melhores thrillers policiais ele é um romance apenas legal não sei se eu vou ler alguma outra coisa deste autor talvez eu leia dizem que ele é um bom autor de thrillers acho que acompanhando as letras já lançou outro livro deste detetive então talvez eu dê uma olhada depois mas assim, não fiquei tão empolgada por o único que eu li e é isso, espero que vocês tenham curtido me conta aqui embaixo se vocês já leram algo desse escritor ele é pouco conhecido eu creio que ele seja pouco conhecido eu nunca tinha ouvido falar dele até que eu me deparei com a sinopse deste livro que eu achei interessante e eu ainda estou devendo para vocês o vídeo especial sobre thrillers e eu irei fazer, gente é porque ultimamente anda meio que uma loucura mas talvez no início do ano que vem eu já me organizo melhor para fazer isso um beijo enorme para todo mundo que assistiu se você gostou do vídeo não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e até a próxima